No Feng Shui, as escadas possuem a função simbólica de conduzir e conectar a energia vital entre os andares. Logo, merecem toda atenção e cuidado. Além de funcionais, as escadas devem ser seguras, iluminadas, bonitas e promover boa circulação de energia. A energia gosta de fluir por espaços abertos, desimpedidos. São recomendadas as escadas com curvas suaves, que facilitem a subida da energia. Seus degraus precisam ser confortáveis de subir e não muito altos. A recomendação é que tenham 17 cm de altura, de acordo com nossas proporções corporais. Escada tipo caracol é o pior tipo de escada que existe, energeticamente falando. A energia que passa por ela vai escapando e chega ao destino bem fraca e desgastada. E aí, você gostou?